Boa noite, meus amigos, minhas amigas da live do Paulo Furtado no Facebook. Ainda estamos bloqueados no Instagram, ainda estamos sem atividades no Instagram. Tá um pouco escuro aqui, só um momentinho, pessoal. Aqui é a nossa lâmpada aqui também, ó. Vamos ver o que deu na nossa lâmpada aqui. Vamos ver. Tá um pouquinho escuro aqui, vamos ver. Vou aproximar mais aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Deixa eu baixar um pouco mais aqui a parte técnica, pessoal. Vou baixar mais um pouquinho a lâmpada aqui, vamos ver. Vamos ver agora aqui. Ah, aqui ficou melhor. Ficou melhor a nossa iluminação. A live é para Barone Companhia. José de Alencar, 869, bairro Menino Deus. Peço a sua teleentrega no 3224, 2411, no bar. Opa, desculpa aí, pessoal. Tem uma tremida aqui no bar. Onde Companhia, José de Alencar, 869, bairro Menino Deus. Instituto Vargas, também vamos fazer a nossa live no YouTube lá. Instituto Vargas, cultural e artístico. Curso de cinema, TV, manequim, modelo, teatro, de todas as idades. Venha nos visitar e tudo passa naquele que me fortalece. O atos 99122, 92, 87, ou 98488, 19, rua São Joaquim, 1011, conjunto 901, 111. Fabiano, Fabiano, entrando aí na nossa live do Paulo Furtado. Como é que tá o som aí, Fabiano? Tá saindo som? A arte de Riendesigner, telefone 5199-666-5718. Boa noite, tá saindo tudo ok? E aí, Fabiano, som? Bom, Guia Comercial Gaúcho, está com site à disposição para empreendedores de vários segmentos. Divulgar em suas empresas gratuitamente. Fale com a Andréia no 5198-948-6674. VF, assessoria de imprensa, telefone 5199-122-9287, com Rosa Vargas, ou 5198-519-6413, com o Paulo Furtado. VF, assessoria de imprensa, ponto, wixsite.com.br. Alto e bom tom, obrigado. VF, assessoria de imprensa. Que bom que o som está... Beleza! Top Salo, sua beleza nas mãos de quem entende. Top Salo, Praça Conte, Porto Alegre, 41, no Centro Histórico. Telefone 5199-3212-16002, Whats 98-470-1186. Bar tá em casa! Bar tá em casa! Polar Litrão, Longue Neck, Caipirinha Gigante, Calena Latão. O Bar tá em casa! Fica na Rua da República, 197, Cidade Baixa, Porto Alegre. Instagram, Bar tá em casa! Facebook, Bar tá em casa! Sorre fácil, desteio. Entre contato com a nossa amiga Danusa, no setor de relacionamento, peça seu orçamento. No 5199-604-8191. Chegando as festas de Natal, Ano Novo. Infelizmente, alguns setores já estão... Fausto Brito! Boa noite! Tá com a camisa B aí, Fausto Brito! Tá com a camisa da Série B, meu amigo Fausto Brito! Mas aí, pessoal, não temos muitos assuntos, até a gente não tem feito muita live, mas até resolvi fazer uma hoje no Facebook aí, e desejando um Feliz Natal a todos o nosso pessoal aí, que nos curte na live do Paulo Flutado. Esse aqui é o copo do Sorre Fácil, pessoal, não é o copo do Grêmio, não, ó. O Sorre Fácil de Esteio. Aqui, ó, não sei se tá aqui... Ah, vai aparecer o contrário pra vocês aí. O copo da Sorre Fácil, não é o copo do Grêmio que vocês estão pensando, né? Boa noite, nosso amigo Fausto! Pois é! O Fabiano Gonçalo. O Vantzel, segundo as informações, tá indo embora do Grêmio para um clube da Inglaterra. Eu esqueci de botar nas minhas... Dos meus videozinhos curtos que eu tenho feito pro Instagram lá no Story. Douglas... O Douglas Costa tá liberado pra procurar clube. Vou procurar clube, então não ficará no Grêmio Douglas Costa. Diego Souza foi mandado em... Foi recendido o contato e disse que foi mandado embora. Está sem clube. Está sem clube, o Diego Souza. O Rafinha vai tocar o banjo. Eu botei cavaco aqui no Facebook. Vai tocar o banjo lá no São Paulo. De São Paulo. No Tricolor Paulista. Vai lá enganar lá. Tirar o dinheiro do São Paulo Futebol Clube. Lá em São Paulo. O Glória de Vacaria vai pra Copa do Brasil, né? Foi campeão da Federação Gaúcha da Copinha. Opa, dá uma levantar do cabelo aqui. Foi campeão da Copinha. Da Copinha do Rio Grande do Sul. Então... Vai pra Copa do Brasil. E tem vários adversários que podem cruzar o Glória. O Botafogo de São Paulo. O Cristiúma, ABC. E vários times lá do Norte e Nordeste. O Glória tem três estrelas agora no seu escudo, né? Referente à Prata, referente à Copa da Federação. E as duas douradas aos dois acessos. O Glória foi campeão, né? Claro, o Glória teve três acessos. Só que no terceiro ele ficou de vice, né? De vice. Então, ele teve o acesso em 1988, onde mudou a vida do Glória. Ele foi campeão da divisão de acesso. E depois, em 2015, da mesma forma, ele foi campeão. Eu estava lá, né? Dando a volta olímpica dentro do alto da Glória. Quando o Glória foi campeão em 1988, foi lá contra o Guarani de Bagé. Eu não me lembro quanto foi o resultado, né? A volta olímpica foi lá em Bagé. Acho que é Estrela Dalva, né? O nome do estádio do Guarani. Então, o Glória foi campeão na primeira vez lá em Bagé. Depois foi campeão em Vacaria, que a gente esteve lá. E aí, como ele foi visto em 2002, né? Lá em Pielotas. Não foi contra o Brasil, mas acho que era grupos, né? Eu não lembro se era o União Frederiquense. Que subiu naquela época. Eu não me lembro quem foi que subiu naquela época. O Glória ficou em segundo. Então, por isso que não foi computado, porque foi visto. Então, merecidamente, o Glória botou, bordou, essas três conquistas importantes na história do clube. Que foi, além de ascensão, a conquista da divisão de acesso de 88. Aquele grande time, Gasperin, Faller, Betão. Nossa, tinha um monte de gente que nem me lembro mais. Foi tanta gente. Éder, falecido Super Zé Carlos, Edmundo. Era um time massa que tinha o Glória naquela época. Falecido Gasperin. Nossa, tanta gente que faleceu, né? Pra salvar aquela equipe bacana do Glória. Em 2015, né? A gente acompanhou lá no Alto da Glória. O Glória foi campeão da divisão de acesso. No jogo contra o Guarani de Venanço Salles. Ganhou de 2x1, né? E, consequentemente, subiu, né? Eu não me lembro quem foi o vice naquela época que subiu com o Glória. Não me recordo quem foi que subiu com o Glória naquela época. Agora eu não me recordo. O Internacional, até o momento, não tem treinador. E o Flávio Couto, que eu tenho profundo respeito ao Flávio Couto, que é um ícone aí da camisa 12. Então, vai dizer que eu falo bobagem, que eu escrevo bobagem no meu Facebook. Então, bobagem ao presidente do Alessandro Barcelos, que demitiu o Abel. Bobagem, fui trazer o Diego Aguirre. Quer dizer, eu acho que eu não escrevo bobagem. Eu acho que quem faz bobagem é o presidente do Internacional, Flávio Couto. Não sou eu. É o presidente do Internacional, que até o momento não teve competência de contratar um técnico. Foi o presidente Alessandro Barcelos, que trouxe aquela draga do Miguel Ramírez, que só atrasou o Internacional. Até agora, o Internacional não tem técnico. Vai começar a temporada 2022 sem técnico. Não contratou ninguém. Tem as especulações que o Atlético quer o ID News, quer mandar o Castilho, que ele é um bom jogador. Eu faria esse negócio. Não conseguiu vender o Iriolberto. Tem ofertas aí, mas até o momento parece que não vendeu. e um primeiro ano lamentável do presidente Alessandro Barcelos, que poderia ter feito um ano bom se tivesse mantido o Abel. Poderia até trocar o Abel. Mas tivesse mantido o Abel, depois se tivesse que mudar, mudar. Não. Quiseram impor uma lógica de futebol, impor ideias que até agora estão dando certo à categoria de base. que o argentino está fazendo um bom trabalho. Ele é um pouco diferente trabalhar com a categoria de base, trabalhar com um time profissional. É bem diferente. Aí tem o Miguel Ramírez aí, revolucionário, que não conseguiu fazer nada. A torcida colorada espera mudanças no grupo. Só saiu o Sará. Aí o Sará já foi embora. Não se sabe se o Patrick vai. Não sabemos se o Moisés vai. se lindoso vai. A gente não sabe. O Lomba foi. Na verdade, o Lomba foi para o Palmeiras. Então, não se tem claro o que vai acontecer no Internacional. Não se tem planejamento. Não se tem nada. Pelo menos a vistas aí, não se tem absolutamente nada do Internacional. Até agora, não sou só só só. Não sou agora o técnico, mas no meio da minha live aí, só só agora que saiu o técnico, eu não estou sabendo. A chapa derrotada do doutor Aquino conseguiu uma liminar para fazer uma auditoria no processo eleitoral do Internacional. Vamos ver o que vai dar essa auditoria aí. Parece que tem... Paulinho Santos. Um abraço, Paulinho Santos. Parece que tem gente que não ficou fora da lei, da votação, da lista. Uma confusão aí tocante ao Internacional aí nos aspectos eleições. Internacional aí com poucos recursos. Por isso, pessoal, que quando um time cai para a Série B, as heranças estão aí, né? Internacional com essas dificuldades financeiras que veio de uma Série B. não conquistou títulos. Uma gestão do Marcelo Medeiros fracassada. Não ganhou. Se tivesse ganhado a Copa do Brasil, poderia ter dado uma virada. Se tivesse ganhado o Campeonato Brasileiro, poderia ter dado uma virada. Aí é mais difícil que o Campeonato Brasileiro, né? Mas a Copa do Brasil de 2019 estava na mão. A Libertadores perdeu nos pênaltis. O Abel fez uma excelente... O Abel fez uma baita campanha. Foi um grande erro terem mandado o Abel para ir embora. E está aí. As consequências. Então, o Grêmio, que agora caiu para a Série B, vai sentir... Tudo bem, está com o Superávit. Está com o Superávit, está com o dinheiro. Mas... Vai ter que montar um elenco de Série B. Vai ter que se adequar a uma realidade de um outro campeonato. Campeonato terrível. Então, aí, dizendo que o Cruzeiro foi agora comprado pelo Ronaldo Fenômeno, não sei se o Cruzeiro vai ter o resultado já, imediato com essa passagem do Clube Empresas. Eu acho que é o caminho para os clubes com essas mais gestões, gestões amadoras nos departamentos de futebol vão acabar terceirizando os seus departamentos de futebol para essas empresas aí. Que vão acabar comprando os departamentos de futebol. Eu acho que, infelizmente, vai ocorrer com alguns clubes aí. Não sei se o Cruzeiro volta, não sei se o resultado será, a gente vai ver no decorrer do ano, né? Se a transformação, mas não quer dizer que o Ronaldo Fenômeno e a sua empresa vão bancar todas as dívidas, não é isso. Ele vai pegar o futebol, acho que deve fazer um fatiamento de valores em venda de jogadores, em premiações de conquista de título, né? E a empresa deve ter que dar resultado. Então, o resultado é títulos e dinheiro, né? Então, não sei se o Cruzeiro vai já nesse primeiro ano subir. Não sei, vamos ver. O Grêmio, a gente acredita que volte, mas o bicho vai ser complicado. Tem Bahia, que vai querer voltar, tem uma torcida fervorosa. o Sport com certeza vai querer voltar também. Tem Ponte Preta ali também, que já está há muito tempo na fila. Tem Vasco na fila, tem Cruzeiro na fila, né? Então, tem muita gente aí na fila. O Coxa voltou. Tem a Chapecoense também, que incomoda muito nesse tipo de competição. é um clube que também que vai se reestruturar e vai, acho que também vai virar também clube de empresa também, né? Acho que vai buscar também investimentos aí, parcerias, vai terceirizar o seu departamento de futebol. Então, é complicado, né, pessoal? a questão futebol no nosso Brasil. Então, está tudo parado, a gente não tem muitas informações, não tem muitas notícias, né, sobre o que está... Vamos ver quem que entrou aqui. Deúbio, soldate! Oh, Deúbio! Como é que está, Deúbio? Grande Deúbio. Está na live aqui do Paulo Furtado no Facebook. Vamos tentar ver se a gente volta aí para o Instagram, né, pessoal? A gente... A gente está bloqueado lá. E eu gosto muito de fazer lá no Instagram. Vamos ver se a gente retorna aí. E... O Campeonato Gaúcho volta em janeiro. Agora tem a Copinha Paulista, que não foi o último campeão, não teve ano passado devido à pandemia, né, do coronavírus, né? Então, não teve a Copinha de São Paulo. Aí... E aí, por isso, né, vai ter agora a edição de 2022. Interior, a gente não tem muitas informações. Aí, acho que Caxias e Juventude estão... acho que o Juventude deve voltar agora em... em janeiro, junto com a Dupa Grenal. Não sei que time o Juventude vai disputar o Campeonato Gaúcho, se vai iniciar com os guris deles lá, ou se vão entrar com o time quente. Não sei como é que vai... como é que está a preparação lá. O Juventude estava na Série A, né, terminou no mesmo período que o Inter e Grêmio, né? O Grêmio, a princípio, vai com a transição. O Inter, eu não tenho certeza, deve ir também, né? Eu não sei o Inter, mas o Grêmio vai com os meninos no Campeonato Gaúcho. O Juventude, eu não sei, se vai... E claro que vai ter o início dos treinamentos, né? Acho que fecha 30 dias em janeiro, ali, não me lembro de ser dia 8 de janeiro. Não me lembro quando terminou o Campeonato Brasileiro. O Cabal Gaúcho começa o final do mês, eu não sei se o Juventude vai fazer uma pré-temporada completa, que nem a dupla Grenal, ou se já vai com o time... com o time... Ô, Nico, há quanto tempo! Nosso amigo Nico, apesar eu também tava meio parado com as lives, amanhã nós temos no YouTube, Nico, me acompanha lá, amanhã vamos lá direto do Instituto Vargas, Lá em Soleopoldo. Dois pila onde, Se quiser mandar no meu Pix, aí pode mandar, ô, Nico, já te dou a chave do Pix, aí pra mandar esses dois pila aí, né? Esses dois pila pra nós aí, ó. Se quiser mandar uns 30 aí, pode mandar, hein? Já te dou o Pix, aí. Esse, Nicolas, Greg, ó, tá sempre nas nossas lives do Paulo Furtado. o Inter foi campeão da Recopa, né? Recopa Sub-20, mais um título na galeria dos gurias. As gurias participaram lá do Ladies Cup, mas não chegaram na final, né? Acho que foi Santos e São Paulo, né? Que foram pra final, São Paulo foi campeão, eu não acompanho esse jogo, eu não acompanho. Agora tem também a Copa do Brasil, então tem vários jogos, agora tá um parado, né, pessoal? Então no período entre safra, não tem muita coisa aí pra gente conversar. Eu falei que o Vandes foi, vai pra um time bem... Denise! Tá bonitona, nossa amiga, esse visual novo, aí loira, ô, Denise, grande amiga, Denise, Douglas Costa tá liberado, não sei pra que clube vai, o Diego Souza sem clube também mandaram embora, o Rafinha, graças a Deus foi lá pro São Paulo, vai enganar lá, vai tocar o bobanjo dele lá, falei do Glória na Copa do Brasil, né, que vai enfrentar aí, não se sabe ainda, depende do sorteio, pode ser o Brasil de pelotas, pode ser Botafogo de São, Paulo, e uma série de times, aí, podem chegar no caminho do Glória, da Vacaria, e a Recopa Gaúcha será lá em Vacaria, Glória e Grêmio, acho que eu falei nas minhas pequenas lives, pequenas lives, meus pequenos vídeos, acho que ainda tem mais vídeos pra me postar. Falei das três estrelas douradas no escudo do Glória, referente ao acesso de 88, que eu fui campeão, 2015, que foi campeão, e campeão da Copa da Federação, a Estrela de Prata. Falei do Inter, que até agora sem treinador, né, aí dizem que eu escrevo bobagem no Facebook, sou Flávio Couto, diz que eu escrevo bobagem, é bobagem, eu apresento o Inter, que não contratou ninguém, contratou o Miguel Ramiz, isso é bobagem, isso é bobagem, mandou o Abel embora, isso é bobagem, é bobagem quase, ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro, se não fosse o Clássico Renal, com um técnico, desculpe, não vou dizer essa palavra, um técnico, parecia uma múmia, na Casa Mata, que deviam ter mandado ir embora, ter já começado com o novo técnico, deviam ter mandado o Diego Aguirre ir embora, não esperar terminar o Campeonato Brasileiro, falei que a chapa do doutor Aquino derrotada nas eleições, pediu uma auditoria, conseguiu, veio eliminar, então vai haver uma auditoria em toda a lista de sócios, eu não sei bem como é que funciona isso aí, diz um pente fino no processo eleitoral do Inter para comprovar a lisura do pleito, né? Vamos ver. É, ele, Nicolas, é o preterido do Alessandro Bracelos, o Alessandro Bracelos é apaixonado pelo CUDE, né? ah, e falar em Alessandro Bracelos, eu queria aqui retificar uma informação que eu recebi sexta-feira, até cobrei do Nego Velho, até peço desculpa, o Nego Velho não era o promotor do evento, se fosse, com certeza eu estaria, ela até perguntou por mim, o evento que aconteceu nos 15 anos da comemoração do Mundial do Índio foi de uma empresa que não me citaram que empresa é, e foi no Bar do Índio que fica ao lado do 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 Nego Velho ali na frente do Belarino, então, desculpado aí o Nego Velho, perdoei, até achei que ele era o promotor, que me disseram que era ele, mas não era, era assim, o Índio, no Bar do Índio, uma empresa, não me disseram que empresa é, aí o Lacerda esteve lá, convidado pela KTO, aí eu não, não recebi convite também, não, não, nem fiz presente, não fui convidado, não se lembraram de mim, Abio Pedroso, grande Abio, mas tudo bem, deixa assim, gente, não, não foi nada do Inter, então foi uma empresa terceirizada, que fez o evento lá, e até porque o local é pequeno também, não é muito grande também o local lá, na aldeia do Índio, do ex-jogador de futebol, o Índio, não vê o Índio, vou te cobrar, viu Índio, pode achar, quando estiver lá no Pinguim, eu vou falar, vai Índio, esqueceu de mim na tua festa, eu vou falando dos patrocinadores, quem tiver questionamento, perguntas, pode ir me falando, que a gente vai respondendo, que eu vou até dar um tempinho para mim, antes de encerrar, a live, a live foi para Barone e Companhia, José de Alencar, 869, Bairro Menino Deus, telefone 3224-2411, Instituto Vargas, Cultural e Artístico, Cinema, TV, Manequim, Modelo, Teatro, Todas as Idades, Venha nos visitar, tudo passa naquele que me fortalece, o Ates 99122-9287, o 98488-949, o São Joaquim, 111, Conjunto 901, Centro de São Leopoldo, a princípio, não me cortaram a internet por enquanto, vamos ver, para me cobrar, e as duas faturas que eu tenho que ver, isso aí, foi do dia 7 de janeiro, a arte de redesign, 5199, 666-5718, Guia Comercial Gaúcho, está com o site à disposição para empreendedores de vários segmentos, divulgar as suas empresas gratuitamente, chame a Andréia no 5198-948-6674, de repente saiu, o Nico disse que o Cucu Dê estava aí, não sei, o meu amigo Zacane, como é que está Zacane, e o nosso internado de técnicos, Zacane, VF Assessoria de Imprensa, Feliz Natal para o amigo, igualmente para ti também, Zacane, Feliz Natal para ti, e toda a sua família, VF Assessoria de Imprensa, 5199-122-9287, com Rosa Vargas, ou at 5198-519-6413, com Paulo Furtado, VF Assessoria de Imprensa, Top Salo, sua beleza nas mãos que entende, Top Salo, Praça Cônjuge de Porto Alegre, 41, no Centro Histórico, telefone 532-1216-62, o WhatsApp 98-4770-1186, Barra está em casa, Long Neck, Caipirinha Gigante, Polar Litrão, Cali na Latão, é verdade, Barra está em casa, Long Neck, Caipirinha, Polar Litrão, Cali na Latão, Rua da República, 197, Cidade Baixa, Porto Alegre, Instagram, Barra está em casa, Facebook, Barra está em casa, aliás, o Barra está em casa, vai estar funcionando, até quinta-feira, depois vão entrar de férias, mas já está no Fluminense, o Nico, ele já está bem lá no Fluminense, eu até queria no Inter, mas essa direção filosófica, intelectual, que sabe tudo de futebol, não quer o Abel, né? Sorre fácil em esteio, entre em contato com o setor de relacionamento com a Danoso, telefone 5199-604-8191, até agora nada o Luciano Zarcani, está a direção incompetente no Internacional, não teve capacidade, de quando mandaram o Diego Aguirre ir embora, já tem um técnico engatilhado, já tem olhado o mercado, já tem consultado, que foram tão incapazes, que não conseguiram, estão aí sem técnico, aí estão correndo, e é verdade, falou muito bem, direção orgulhosa e arrogante, prepotente, bem colocado, além de orgulhosa, arrogante e prepotente, porque quando mandaram o Diego Aguirre ir embora, deveriam ter feito o seguinte, ou não estavam tentando mandar o Diego Aguirre ir embora, não estava dando os resultados que a direção queria, já estivessem buscando um técnico, estivessem já contatando um técnico, está aí o Rogi dando sopa aqui em Porto Alegre, o Orgo não, como diz o Nico, eles querem o espanhol, eles querem o gringo que habla, eles querem o gringo que habla, esses que eles gostam, aí, ah, outra coisa que eu me esqueci, o D'Alessandro parece que vai fazer o contrato de, até o Gaúcho, aliás, o D'Alessandro saiu do Internacional ano passado, ficou meio estranho, até hoje a gente não sabe o que que deu no ano do D'Alessandro, que resolveu ir para o Nacional, agora quer voltar para o Inter, essas coisas que não dá para entender, e vou dizer uma coisa, vocês não são prontos que o Cudê não apareceu no Comuteteco do Inter, depois do papelão que fez de largar o Internacional de forma mal caráter, que até hoje ele não explicou o porquê que foi que ele quis sair do Internacional, não explica até agora, só o que me falta trazer o Cudê de volta, aí vai direto, já perde o primeiro jogo, já manda ele embora, e eu não sei se o Cudê tem clima, para treinar o Internacional, espero que não volte, mas dessa direção do Internacional não dá para se esperar nada, tudo pode acontecer, de repente o Tec, ninguém sabe quem é, pode surgir aí, estão cogitando o tal de Cacique Medina, não sei se vem, o tal de Domingues, tem uma cara que parece que tem bandido de faroeste, aí tem um português aí que parece que treinou, acho que o Curitiba parece, eu nem me lembro, então é lamentar, também acho o Zacani, concordo com o amigo, o Roger é de uma filosofia de um futebol propositivo, ajeitou o time do Grêmio, que não vem aqui me dizer que foi o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho se aproveitou de uma base, de um trabalho deixado pelo Roger, e Eduardo RGHZ, aí se aproveitou de um trabalho deixado pelo Roger, o seu Diego, o seu Renato Gaúcho, eu estou com o Diego Aguindo na cabeça, pegou o bonde andando, pegou a casa pronta, como se diz aí no linguajar popular, e aí e aí e aí e aí eu vou ver aqui vocês não reparem que eu estou assim meio cansado, eu acho que nós tínhamos por hoje é isso né pessoal, amanhã eu vou passando eu podo, vou fazer uma live no canal do YouTube, eu vou ver se me liberarem o Instagram, fiz uma solicitação, não sei se vamos liberar meu ao vivo, aí a gente de repente faz uma live na quinta-feira pelo Instagram, mas a princípio vamos ficar aqui pelo Facebook, qualquer coisa a gente não fizer live, eu acho que talvez eu não sei se vou fazer quinta-feira, então eu desejo um Feliz Natal a todos vocês né, boas festas, e esperamos que 2022 seja um ano bom para o Inter, para o Grêmio também, que volte, e que o futebol seja um pouco melhor, então essa é a minha mensagem de Natal aqui pelo pessoal do Facebook, um Feliz Natal, que o Papai Noel traga muitas coisas boas, saúde, paz, dinheiro, que vocês consigam confraternizar com as suas famílias, eu infelizmente não tenho família, mas vou confraternizar com a família do meu amigo, Carlos Henrique Lacerda, a dona Isabel lá na sexta-feira, o barulho ainda não temos live né pessoal, porque as nossas lives são nas sexta-feiras, então as sexta-feiras é véspera de Natal, véspera de Ano Novo, só vamos voltar na outra sexta-feira, já em janeiro, lá diretamente do Barone Companhia, nossas lives de sexta-feira. Eu vou fazer umas livezinhas eventual, porque não tem assunto né pessoal, a gente tem que falar a verdade aqui, não temos assunto, talvez agora em janeiro né, a gente tem assunto, pra falar nas nossas lives. Um grande beijo no coração de vocês, o Feliz Natal, antes do Ano Novo eu volto, se Deus quiser, pra nós fazer também mais uma livezinha antes do Ano Novo. Tá pessoal, amanhã, Instituto Vargas, estarei com a minha live, juntamente com a minha amiga Rosa, vou ver se a minha amiga Rosa vai participar da minha live, amanhã vou obrigá-la a participar comigo amanhã, no meu canal do YouTube. Tá pessoal, grande beijo pra vocês, amanhã me acompanhem pelo YouTube, direto de São Leopoldo, no Instituto Vargas. Tchau.